Ai morena, moreninha de Tietê Quatro léguas de saudade me separam de você Ai morena, moreninha de Tietê Quatro léguas de saudade me separam de você Zereno da madrugada Caiu na molhada lima Eu também quero cair nos braços de quem me estima Quem quer bem não desanima Ai morena, moreninha de Tietê Quatro léguas de saudade me separam de você Descendo o rio bonito Pisando nas praias fora Eu fiquei o rastro na areia Suspirei mais de uma hora Coitado de quem namora Coitado de quem namora Ai morena, moreninha de Tietê Quatro léguas de saudade me separam de você Eu tinha quatorze anos Eu já te queria bem Noventa e nove eu amei Com você interessei Coitado de quem quer bem Música 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 Música